Eu já tinha me separado dele uma vez. Ah é? Só você agora tá sabendo disso. Pega, pega a visão. E quando? Foi em 2000 e quando, Deus? Foi quando eu fiquei grávida do pavéco. Que eu tava com a primeira tuberculose. Por que que eu me separei dele? Porque eu não tinha um parceiro dentro de casa. Então, se a gente for pensar, então foi o mesmo problema? A mesma coisa. O mesmo problema. Então eu costumo dar duas chances às pessoas. Se na segunda eu não resolver... E justamente num momento tão delicado. Na hora que eu mais precisei, meu. Sem futuro. Sabe um caba sem futuro? Nossa. E fez bem pra você? Meu, você não tá entendendo. Fez bem pra você separar? Léo, foi libertador. É? Léo, eu sempre sonhei em morar sozinha.